Olá, hoje eu vou falar sobre a avaliação do óleo essencial de Bacaricetusa em formas imaturas e adultas de Aedes aegypti. Eu me chamo Ana Beatriz e eu sou aluna do Laboratório de Farmacognosia da Universidade de Brasília. Então, sabes que arborbiviroses são uma ameaça à saúde pública nos países tropicais, visto sua crescente transmissão. E o Aedes aegypti é um artrópode vetor de doenças endêmicas de grande impacto, como a dengue, a zika e a chikungunya. Então, o aumento de casos de dengue somado ao aumento da resistência dos vetores aos inseticidas reforça a necessidade de se buscar novas estratégias de controle e minimizar o contato do vetor com o hospedeiro. Então, o estudo de larvicidas e repelentes à base de produtos naturais tem crescido bastante. O objetivo do trabalho é testar o óleo essencial de folhas de Bacaricetusa, uma asterácea como repelente espacial, no aparato HI-TSS e avaliar seu potencial larvicida. Então, para o ensaio larvicida, foram utilizados copos de 300 ml, contendo inicialmente 120 ml de água. Isso gera uma coluna de 5 cm, conforme preconizado pelo OMS. Em cada copo foram adicionadas 25 larvas L3 e o óleo essencial de Bacaricetusa foi pesado e solubilizado em DMSO. Foi feita a diluição seriada para obter as concentrações de interesse e foi pipetado 1 ml dessa amostra por copo. Para a determinação da concentração letal de 50% das larvas, o CL50, os testes foram feitos em quadruplicata e a mortalidade e a concentração inibitória de 50% dessas larvas foi calculada para 24, 48 e 72 horas. É importante falar que o óleo essencial foi extraído de folhas frescas da Bacaricetusa por hidrodestilação em Clivende, no nosso laboratório. O teste de repelência espacial acontece nesse aparato, ilustrado nessa imagem. E são separados mais ou menos 12 recipientes com 20 fêmeas cada, essas com idade entre 4 e 7 dias, mantidas sem alimentação por 24 horas, até a data da realização do teste. Então, são preparados 4 ml de amostra na concentração de 10% volume-volume e essas redes são tratadas com o auxílio de uma micropipeta. Cada tratamento utiliza um volume de 1 ml e meio. São feitas 9 replicatas e as redes são tratadas antes da primeira e da quinta replicata, sendo necessário aguardar 15 minutos antes dessas redes serem posicionadas nas suas respectivas câmaras. 20 fêmeas são adicionadas na câmara central do aparato, a qual é conectada a uma câmara de tratamento e uma câmara de controle, e esse pano preto é colocado em volta, para evitar a influência da luz sobre os mosquitos. Os portões são abertos e são contabilizados 10 minutos. Após esse tempo, as fêmeas são contabilizadas em cada um dos compartimentos. Então, a repelência espacial é expressa pelo valor do SAI, que pode variar de menos 1 a 1, e pelo WSAI, que vai representar o quão repelente ou atrativa uma substância é, permitindo que a gente ranqueie para saber qual é mais repelente e qual é menos repelente. Essas plantas do gênero Baccaris são amplamente encontradas na América do Sul e Central, inclusive a nossa foi coletada aqui no Cerrado, e existem relatos de uma possível atividade antiparasitária, principalmente relacionada à leishmania ou tripanossoma cruzi. No entanto, não foram encontrados estudos relatando sua atividade em formas imaturas e adultas de Aedes aegypti. Os dois óleos utilizados para os experimentos foram extraídos do mesmo indivíduo, porém em épocas diferentes. A amostra árvore 30A052B foi testada em 6 concentrações, e obteve o CL50 de 42,7 ppm em 24, 39,52 ppm em 48 horas, e 33,87 ppm em 72 horas. No entanto, a amostra árvore 30A054B não foi avaliada, pois não havia quantidade suficiente para realizar os testes, segundo os parâmetros da OMS. O teste de repelência espacial foi feito com ambas amostras, e obteve um WSI para a amostra 0,52B de 10,87, e para 0,54B, um WSI de 6,08. Eu pesquisei na literatura e encontrei relatos de bácaras e spartioides mostrando atividade repelente de contato na concentração de 90%. É uma alta concentração, no entanto, repeliu o mosquito por mais ou menos 90 minutos. Então, pode-se concluir que a abacarizitusa tem potencial larvicida promissor, no entanto, apresentou um baixo potencial repelente espacial ao comparar os valores de WSI com outros óleos essenciais testados sobre as mesmas condições no laboratório de farmacognosia. Estudos futuros abordando sinergismo entre óleos essenciais ou preparo de formulações podem ser interessantes para dar continuidade nesse trabalho. Aqui estão as referências, e obrigada. Obrigada.